Meus pensamentos Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sabiá Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sabiá Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá A majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sabiá Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá A majestade o sabiá Em minha volta a sinfonia de bardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá